Ah, Jefinho! Oi! Você já percebeu que até o piloto já desceu do avião? E agora? O que é que acontece? O avião vai cair! Sério? Vai mesmo! Será que a gente já tá passando por algum lugar aqui que seja interessante? Não sei, não consigo ver nada daqui de cima! É, você tá com as duas mochilas aí, né? Com os dois paraquedas, dá aí o meu! É... é... Rubinho! O quê? Eu esqueci lá na viagem! Não, acredito! Você não trouxe! E agora? Ah, não! Eu não sei! Pera, 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 pera! Será que... Vamos ver, ó! Vamos olhar aqui embaixo da portinha, dá pra ver alguma coisa ali embaixo? Eu tô vendo álcool vermelho! Ah, tô vendo água! Ai, quase caí! Se não tem água, então vai, então vai, então vai! Quero nem saber! Vai! Ai, vai! Ai, que isso! Jefinho, isso aqui é perigoso demais! Não levei nada de dano! Nossa, eu também não! Ainda bem! Nossa, olha o avião lá em cima, que da hora! Cadê, cadê? Nossa! Sim, eu consigo só ver a sombra dele, e olha isso! A gente caiu em uma vila bem diferente, você não acha? Estranha! Ah, por que tem Lucky Block nela? Sim, olha só aquele negócio que estranho! É, parece que é meio que uma casinha diferente! Ei, de perto! Hum... Toma cuidado, hein! Essa Lucky Block aqui é a Snake, não é não? Verdade, é a Lucky Block Snake! Agora tudo faz sentido! A gente caiu na vila da Lucky Block Snake, Jefinho! Ah não! Ah não! Muito bom, muito bom! Gostei! Sim! É, mas tem um problema! Ela é bem perigosa, essa Lucky Block! Por quê? Porque ela tem cobras! Ela pode vir cobras! Ah não! Eu não gosto de cobras não! Tchau! Eu também não gosto não! Pode vir escorpião gigante também nela! Eu quero voltar para o avião! Não dá! O avião já foi embora agora! Ah não! Olha, o que você acha da gente, ao invés de ficar correndo perigo, abrir algumas delas e ficar bem forte? É, vamos tentar então! Sim! Olha, eu já consegui aqui um peitoral bem legal! Eu consegui uma calça! Ah não! Vou abrir aqui! Enchei quase todo o meu escudo inteiro! Nossa, eu consegui uma Enderpeel! Ah não! Jefinho! Deu problema! Fez um... alguma coisa aqui estranha! Meu problema! Eu acabei sendo derrotado aqui por um... Ah não! O que que é isso aí? Ah não! O que que é isso? Jefinho! O que que é isso aí? Eu não sei não! Isso daí! Ah não! Parece uma cobra gigante! Será que é? Sai daqui! Sai daqui! Pera, deixa eu ver! Ah não é uma cobra gigante! Isso aqui são monstros feiosos! Ah não! Ele parece mais um bloco do que um monstro isso aqui! Tô levando muito dano! Moço também! O que é isso? Que bicho forte é esse? Ah não! O Creeper! Cadê? Corre! Corre muito! Você achou mais... Eu tô com muita... Ah não, não, não! Você tá com fome já? Tá, pera! Corre muito! Vou colocar um comando aqui pra atirar! Pronto! Cadê o... Jefinho? É... Oi! Cadê você? Eu fui derrotado! E onde você foi parar? Atrás de você! Ah tá! Ainda bem! Ó, ainda bem! Vamos tentar achar mais daqui bloco! Achei umas aqui! Achei mais aqui! Consegui um relógio! Ah não! Achei um slime! Sai daqui sabe! Slime gigante? Não! Pequenininha! Só que ele tá me machucando! Eu achei uma espada de répteis aqui! Ele me deu um peitoral! Quem é o slime? É! Ah não! Que slime é esse? Melhor slime! De todos que eu já vi! Eu consegui aqui um machado que tem eficiência 20! Que que é isso? Ah não! Que que é isso? É o mais doido de todos! Eu achei uma moedinha! É! Mas tem algum poço aí? Não! Pera! Aqui! Nossa Jefinho! Olha isso aqui! Tem uma cabeça de cobra gigante! Aqui! Olha ali! Aonde? Aqui! Olha ali! Vixe! Que que é isso aí? É sério! Vamos fazer uma ponte aqui! Sobe ali e coloca a moedinha dentro daquele poço lá! Vamos ver o que vai acontecer! Tá bom! Sobe aí! Quero ver! Sobe muito! Nossa! Tô com medo! Tô com medo! Joga aí! Mas não tem nada aqui! Não dá? Deixa eu ver! Não tem água aqui no poço! Ah! Já deve ter aberto alguma coisa! Eu acho que foi uma trollagem isso daí! Ah não! Tá! Cadê? Vamos ver aqui dentro da casa do ferreiro! Sempre tem coisa né? É! Eu vou ver se tem... Acho que não! Aqui! Aqui achei achei! Uou! Jefinho! Eu encontrei uma coisa aqui! Vem ver! Na casa do ferreiro! Cadê você? Pera aí! Tô indo! Corre muito! Cadê você? Ah não! Você sumiu! Não, não! Tô aqui! Cheguei! Ah! Tá aqui! Que susto! Que susto! Olha isso! O que que tem dentro desse baú aqui? Olha! Eu vou pegar essas três! Você pega todas essas quatro aí! Querem saber! Eu vou pegar do azar! Ixi! O que que aconteceu? O que que foi? Nada! Ainda nada! O que que você falou isso aí? Eu achei um livrinho! Não! É que eu fiquei com medo! Medo de que? É! É de azar! Essa daí do azar! Vamos testar ela! O que que acontece? Pega esse livro aqui ó! Pra você! Daí! Daí! Ah! Mas o que que tem nesse livro? Sei lá! Ah! É um livro mágico! Deixa eu ver! Cadê do azar? Tá! O que que é isso aqui? Tá escrito umas coisas bem estranhas nele! É! O que que é isso? Já veio uma cobra gigante! Corre muito! Olha isso! Ah não! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Olha! Tem uma picareta de ouro aqui! Olha aqui! Um olho voando! Ah! Que doideira! O olho da cobra será? Aqui! Pega aí pra você ver! Eu não tô conseguindo quebrar! Eu não tô conseguindo quebrar! Jefinho! Você tá conseguindo quebrar? Vê! Vê se você consegue! Não! Dá uma picareta aí! Agora eu acho que vai dar! Agora eu acho que vai dar! Pega a picareta aqui! E quebra aí ó! Você tá com fome? Eu tô com muita fome! Eu vou comer cenoura! Uh! Peixe! Boa! Ó! Aqui nós temos já! Jefinho! Olha isso! O que? Olha aqui! Tem um crafting ensinando como fazer a Lucky Block Snake! Nossa! Perfeito! Gostei! Já vou pegar tudo isso aqui! Vou pegar essas Lucky Blocks! Ah! O que foi? Você pegou tudo! Não! Pode pegar a Snake aí! Olha! Um set de armadura aqui! Eu vou pegar pra mim! Não! Pega essa espada pra você! Eu já tenho uma espada mais bonita aqui! E aqui tem... Ah não! Que isso aqui! O que? Esses negócios aqui ó! Não tô entendendo! O que isso daí faz? Ah! Acho que não faz nada! A gente pode passar tranquilamente que não vai acontecer absolutamente nada! Vem! Pode vir! Ah! Então tá de boa! Ah não! Tem um monte de pote aqui! 100% boa! Boa! Vou pegar um pouco! Você pega também! Vai! Ó! Tem maçã! Eu vou jogar na gente hein! Joga! Uou! Consegui umas armaduras aqui! Mas eu acho que essa armadura não vai ser muito boa não! Deixa eu ver! Eu ganhei! O que foi? Ah não! Olha o capacete! Ah não! Tem que tirar! Tem que tirar! Perdão! Tira! 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 Eu levei muito dano! Quase! Por isso que eu falei! Ah! Esse capacete é bem troll! É bom quando é o PVP né? Vem aqui ó! Aí eu ganho todos! Ah não! Já fico! O que que é isso aqui? Olha só esse lugar aqui! Cadê você? Aqui em cima! Eu já entrei na porta aqui! Ah não! Parece que era pra vir algum monstro estranho! Só que ainda bem que eles ficaram com medo da gente! É! Não veio nada aqui! Sim! Vamos quebrar tudo isso daqui ó! Pra não nascer nenhum! Pronto! Tá conseguindo quebrar não? Não! Sério? Acho que eu tô fraco! Tenta aí! Tenta! Tô tentando! Ah não! Que coisa estranha tá acontecendo! Será que a Snake tá me deixando doido? Nossa! Eu acho que ela te deixou fraco! Isso aqui! Faz o que? Que isso? Que isso? Derrota! Derrota eles! Derrota! Derrota! Sai fora! Sai daqui! Nossa! Mas como assim? Eu não entendi nada! Ah não! Que que é isso aqui? Vamos embora daqui! Jefinho! Tem mais aqui! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Sai! Cuidado! 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 Eu já sei! Quando a gente pisa nessa placa, aparece! Olha isso! Ah! Então para de... Ah! Não é verdade! Eu só pisei só pra testar agora! Ah! Sai! O que que tem aqui? Vai na frente! Pera aí! Deixa eu colocar a Time Set Day! Obrigado! Boa! Vai ver aí o que que tem aí! Eu vou fechar a porta já! Ah! Aqui não tem... Aqui não tem nada não! Não tem nada? Pera! Que lugar bugado é esse aqui? Ah não! Ah não! Que que é isso? Que isso? Socorro! Cuidado! Ah não! A gente quer uma armadilha! Era uma armadilha da cobra! Ah não! E a cobra tá comendo a árvore! Olha isso! Mas espera! Olha o que que tem aqui! Na língua da cobra! O que? Olha aqui! Olha bem! Tem um baúzinho! Tem um baú! E tem muitas Lucky Blocks da sorte! Isso é da hora! Vou pegar tudo aqui! Ah não! Eu tô pegando também! Sai fora! Não! Deixa um pouquinho! Vou pegar essa daqui! Vou pegar... Ah não! Eu acho que já tá bom hein! Eu vou abrir algumas aqui também! Porque eu quero ganhar uns itens bem fortes! Tá! Eu vou colocar aqui a minha! Daqui! Daqui! Que que é isso? Ganhou uma coisa estranha! Essa aqui! Deixa eu ver aí! O que? Ih! Nem deu dano! E essa espada? Será que é forte? Olha o tamanho! Ah não! Sai daqui! Ela chega até em você aí! Eu consigo bater em você daqui! Não! Não! Fica longe! Vem cá! Não! Fica longe! Fica longe! Vem cá! Vem cá! Vou te pegar agora! Jefinho! Ah! Usou enderpeel! Você foi esperto agora hein! Mas Jefinho! Olha só! Eu acho que a gente tem os melhores itens da Lucky Block Snake! Não é verdade? Certeza! É muito boa! Sim! Muito boa mesmo! E se a galera gostou desse vídeo! O que que precisa fazer? Galera! Tem que deixar o like! Se inscrever em todos os canais dos exploradores! Não se esqueça de ativar o sininho! Para não perder nenhum vídeo diariamente! Não é mesmo? Exatamente! E... Ah não! Que trollagem é essa? Ficou preso! Esse daí é um bastão de aranha? Ah não! Você vai ver agora! Ficou preso! Agora eu vou te pegar! Pera aí! Antes da gente terminar eu te pego! Não! Eu não pego não! Ficou preso! Boa! Que isso! Você não é levantado nunca! Você é o mais forte do Brasil! Olha só galera! Faz tudo isso! Deixa o like! E acompanha aí! Essas novas aventuras que está tendo no canal! Beleza? Então é isso! Até o próximo vídeo! Tchau tchau!